Então, já tem cinco minutos para todos, do horário central da Europa. Então, vamos avisar bem no último minuto, então muito obrigada por ter emprego. Desculpe, sim, eu esqueci. Ok, desculpe. Bem, bem-vindo a todos. Então, vai ser o momento de começar. Então, você só tem ouvido, há um pouco de duas semanas, quando a gente teve essa reunião com a Florentina. Mas, bem-vindo a todos, vamos se rejuízo de vocês. E eu gostaria de todos vocês, como a comunidade da Europa Europa, bem-vindo a este evento especial. E eu gostaria de receber vocês, que sejam muito bem-vindos todos nós, como essa reunião da Jukum Europa. E, claro, um bem-vindo muito especial para a Lauren. Muito obrigada, Lauren, por se levantar bem-vindo e, sim, por ser capazes e prontos para nos falar e nos encontrar. E, claro, uma boas-vindas para a Lauren. E, muito obrigada, por ter tempo conosco, para falar conosco. Então, vamos falar com vocês o que a gente pode esperar. Para todos nós passarmos uma surpresa. Mas, claro, a coisa mais importante nesta noite é o que o Lauren vai estar falando, o que está no coração dele. Então, a Lauren vai falar um pouco mais sobre como é a implementação da visão. E, claro, como é que é mais disponível para vocês, como vocês podem nos permitir utilizar essa visão, fazer planos para vocês. E, também, a gente me agradeceu mais por toda a ajuda técnica que eles têm para fazer a visão e poder participar de um lado mesmo. Então, e, novamente, eu espero que vocês todos virem com uma expectativa. Então, novamente, eu espero que vocês tenham com uma expectativa para realmente ouvir o que está no coração de Deus. Então, eu sugiro que a gente simplesmente comece com uma oração e convida o meu Espírito Santo. Suza é de Bad Blankenberg e eu, vamos estar dirigindo essa reunião, então, um vez em outra vez, eu vi eu, eu, ela. Então, eu vou orar e, mais para frente, a Suza vai, então, eu vou orar. Então, nós estamos animados para ouvir sobre aquilo que é importante para o Senhor. Nós agradecemos por que o Senhor nos chamou para estarmos juntos para esse tempo. Juntando por todas as nossas nações através do Zoom. E, Jesus, nós queremos que você seja honrado nessa noite. E que o que a gente passa nessa noite e tudo dessa noite seja alguém. Amém, por favor, fique o teu nome. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa reunião. Se você nos ajuda a realmente estar abertos para ouvir a voz de Deus. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Seja. Bem-vindo, todos, de Bad Blankenberg. E especialmente, bem-vindo a Lauren, em Hawaii. Bom dia, vocês estão lá. Sejam bem-vindos a todos aqui de Bad Blankenberg. E especialmente, Lauren. Bom dia para a Lauren. Eu coloquei a minha flor afiana. Minha flor do Hawaii. Eu tive o privilégio de estar em Kona por algumas vezes nos últimos meses. E eu tive a possibilidade de ouvir o Lauren em Kona também em abril. Ele tem um tempo que está voando por todo o mundo. A gente está na cadeira dele, pelo Zoom, por todos os lugares. Sem tempo de espera no aeroporto. Nada de ficar sentado por horas e horas no avião. E ser tão eficiente, atingindo tantos milhares em um tempo curto. E ser tão eficiente em passar por todas as pessoas. E eu sei que essa noite para nós e essa manhã para você, Lauren, é algo que está por um bom tempo na sua situação. Nós sabemos que você tem um abraço muito grande para todo lugar. e que a Europa tem um espaço especial no teu coração. Então, nessa noite, eu vou te falar. Porque você vai te dar uma mensagem para nós que já está crescendo em você há muitos anos. Porque você vai te dar uma mensagem para nós que tem crescido há muitos anos no teu coração. Então, quando você vai ouvir a Lauren tonight, eu vou te pedir a você abrir a sua espécie. Talvez você não entenda tudo de certo. Então, eu faço tudo que você ouça, Lauren, nessa noite. Você vai começar a abrir o teu espírito. Talvez você não vai entender tudo logo. A forma que eu sei que o Lauren compartilha sempre através de histórias. E a coisa mais linda é que você vai te lembrar histórias em muitos anos. E a coisa mais linda é que você vai te lembrar histórias em muitos anos. E talvez só um tempo depois. E talvez só um tempo depois que você vai entender o ponto principal da história. Então, eu acho que é importante a gente abrir o nosso coração. Então, eu vou estar tentando entender tudo de uma vez. Eu não vou ouvir o que ele tem para dizer. Mas, antes de começar, Lauren, nós, provavelmente, estamos muito orgulhosos de ouvir como você está fazendo a saúde. Antes de você compartilhar, Lauren, eu acredito que todos nós estamos precisando de saber como você está em relação à sua saúde. Eu quero começar. Eu vou colocar isso em uma igreja. O que eu vou dizer. Ok. Ok. Então, eu acho que nós não vamos tomar muito tempo, mas nós vamos passar para você, para que você possa começar. Eu quero fazer uma oração rápida. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso que nós vamos ter juntos agora. Muito obrigado por isso que você tem no coração e o que você vai dar a massa para as ideias do Lauren. E a corrida que ele tem corrido. Muito obrigado por isso que você tem no coração. E nós oramos por um dos lábios dele agora. E nós oramos por um dos lábios dele agora. E nós possamos ser bem, que ele é muito obrigado por mim. E nós possamos ser gratos para você ter no coração. O que você tem no coração. Em nome de Jesus, eu oro. Jesus, amém. Bom, obrigado, Sousa. Obrigado, Jake. Também, eu quero agradecer a Hans, aqui em Noruega, que foi capaz de colocar isso em frente. e com a ANS. A Sousa, aqui em Noruega, que é agora recebeu muita informação e estatísticas e ajudou de outra maneira. Obrigada, Sousa. Eu também quero agradecer a todos os técnicos que estão aqui, e a Kona Chan está comigo, e ela está normalmente comigo na maioria dos meus zooms em todo o mundo. E eu quero agradecer a todos os técnicos que estão aqui do meu lado, e o meu conhecimento é chamado Jesus. E eu sei que o Mike faz muito isso, não só para a Europa, mas, novamente, para o mundo. E eu sei que o Mike faz muito, principalmente para o mundo, mas para o mundo. E eu também quero agradecer a todos os que estão traduzindo. Eu aprendi uma palavra em espanhol, um homem que fala duas línguas, vale dos homens. Um que fala duas línguas é com duas pessoas. Eu aprendi uma coisa em espanhol, como é que fala duas línguas, e como é que fala duas línguas. Então, a gente quer agradecer a ambos vocês, e também a gente quer agradecer a todos os que estão traduzindo. E, novamente, eu vou mencionar que o Dick está jogando um papel de liderança espiritual muito importante naquela parte do mundo. E, novamente, eu vou falar sobre como o Dick está jogando um papel muito importante na parte da Europa. Eu também quero agradecer a eu. E também quero agradecer a minha parceira em vivo no OMT. E também temos outra pessoa que é chave que é a gente do OMT, que é um médico médico, e o John Hopkins é um homem que é muito bem equipado com John Hopkins. Mas, mais importante, para o que estamos falando hoje, ele está na área da língua e, por 20 anos, ele serve com Wycliffe no Paquistão. O mais importante, como ele tem servido, ele está no domínio de vida. Há 20 anos, ele vai servir com Wycliffe no Paquistão. Agora, meu parceiro, desde o início, foi o Cheong-Hô, que trabalhamos juntos há 20 anos. Então, o meu amigo de parceiro de trabalho é desde o início de Cheong-Hô. Então, ele colocou de uma forma programada sobre orar sobre o OMT, a tradução oral da língua materna. E ele e sua esposa, Cris, foram seguindo-se, enquanto eu estou zooming ao mundo, eles vêm e seguem. E eu errei minhas ошибências, eu tenho certeza, mas também ajudam-me a fazer aplicação no nível local, respondendo perguntas que eu sempre deixo para ser respondidas. Então, ele, junto com a ajuda dele, atendendo de uma forma local e respondendo. Então, ele vai se fazer aplicação no nível local. Ele responde também às perguntas que as pessoas se posem depois de me compartilhar. E eles vão se tornarem disponíveis para vir à sua parte do mundo, e até você, até localmente, em muitos lugares. E trabalhar com o Hanse e direitamente com o Cheong-Hô. Então, eles vão... Então, eles vão... Então, eles vão... Então, aqui, agora eu vou poder conhecê-lo um pouquinho, e depois a gente vai dar mais um tempo para o final. Obrigado, Lauren. É muito bom estar com vocês, pessoal. É muito bom estar com vocês, pessoal. Obrigado, Lauren. Obrigado, Cheong-Hô. Obrigado, Cheong-Hô. Obrigado por todas as horas e horas e a habilidade que você trouxe para essa visão. Muito obrigado por todas as horas e a habilidade que você trouxe para essa visão. Eu recebi tantas orações de encorajamento em todo o mundo. e, com isso, eu tenho literalmente uma folha de textos e letras e comunicações sobre a oração. Eu tenho, realmente, uma... não uma pilha, mas uma... dessa grossura, meio de papas, mensagens, 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 mensagens... Eu, literalmente, estou vivendo através das orações da minha família. No último novembro, eu estava no hospital. No último novembro, eu estava no hospital. Eu estava em alguma formação e eles estavam tentando tratar isso. Durante aquele tempo, eles tomaram um scan. Eu estava em tanta dor. Eu não consegui mover tanto tanto no hospital. E foram vários scans, né? Vários vagins e eu tive tanta dor que eu não consegui mexer assim. O meu problema atual era o mascarar um problema mais profundo. Mas o meu problema é que era invisível. Na verdade, o mascarão era o problema mais profundo. Ele disse para mim, nós vimos algo nos céus, mas não podemos tomar uma biopsy nesse momento. Mas nós iremos quando passamos a essa primeira batalha. A gente não conseguiu identificar uma coisa nos céus pulmões. A gente não conseguiu uma biopsy agora. E a gente vai identificar, né? Então, quando isso foi feito, eles disseram que você tem um carcinoma pequeno. continuando nos céus pulmões, dele eu sucking o vírus. Se ele for correctly, ele disse que nós não contenta quanto tempo você tem um mês, mas apenas por meses. E eles falam que se você quiser, nós lhe daremos chemo, mas você vai ser muito miserável, mas nós não podemos curá-lo. Então, naquela semana, naquela uma semana que eu vi, eu encontrei com nove médicos diferentes. Então, Darlene, a gente orou e a gente disse que quando ela ia passar um pouquinho mais de dia, por aquele tempo. E, em segundo lugar, o YWAM não é uma organização, é uma família. E, em segundo lugar, a Joaquim, ela é uma organização, é uma família. E também, a gente vai manter isso um pedido, né? E a gente vai deixar aberto a informação. Então, a gente falou, né? Deixou aberto e aí as orações começaram. A primeira coisa que eu notei, fisicamente, é que eu não tinha dor. Agora, eu já tive sete meses agora, não é isso mesmo? Minhas calculações estão bem? Nesse tempo, até agora, eu tenho, já passou sete meses, né? Acho que eu estou certa no cálculo. Não foi sete semanas, né? Mas, toda vez, eles têm, fazem os raios-x e olhando todo o corpo. E eles estão descobrindo que o meu cancer está espalhando em todos os lugares, por todas as regiões dos meus ossos e simplesmente indo para todo o lugar do meu corpo. E até mesmo, eu acho que o meu cérebro, dentre os meus amigos, eles falam, né? Tipo, não encontrou nada, não encontrou nada. Mas, geralmente, o que acontece é que quando atingem os pulmões, vai direto para o cérebro. E, assim, como resultado, o Senhor começou a me derrubar uma visão que eu acho que é como um resumo para o que ele está fazendo no tempo todo do YWAM, em 63 e ainda mais anos. E eu tenho entendido que o Senhor começou, o que aconteceu com o que Deus começou a me derrubar nesse tempo, e o que eu entendo é como um resumo do que Deus tem feito já nesses 63 anos de grupo e de muitos... E eu tenho um compreendimento sobre o que é importante que Deus tenha falado comigo sobre a Joutinha. um dos nossos YWAMs do Brasil me escreveu e disse que eu estava orando pela sua saúde e o Senhor disse que não, orando pela visão que eu estou dando a ele, que é muito maior do que a visão que eu lhe dei para o YWAM, para começar o YWAM. Então, um jocumeiro lá do Brasil, ele me falou que ele estava orando pela minha saúde, e Deus falou assim, não, não ore pela visão que ela é maior do que a visão que eu dei para ele quando a Joutinha iniciou. E isso eu já creio nisso, já. E aí, tem o potencial de expandir todo mundo no YWAM para um muito, muito maior, trazendo grandes números de jovens. e, especialmente, os que não trazem jovens, eles são os que podem ter também. Então, dessa forma, está sendo justa como é que pode se expandir, vão conseguir expandir mais para o que recebem mais para o que recebem. Principalmente, quem está, essas justidades não estão, podem fazer. E, então, nós tivemos tremendas, de fora do YWAM, profecias sobre uma grande crescimento necessária no YWAM, não só para adicionar, mas para multiplicar o YWAM, para o YWAM. Então, eu tenho entendido já sobre como precisa de um crescimento do Jocum, não simplesmente de adicionar, mas multiplicar. De uma forma global. Desde o começo do Jocum, nós nos tornamos de uma forma parte de fazer um jogo mudar. Muitas pessoas me falavam que, ah, você vai destruir muitos trabalhos missionários para todo mundo. e depois de alguns anos, mais ou menos, sete anos, mais ou menos, eles começaram a falar assim, nossa, mas você está trazendo vida para o campo missionário. e eles começaram a ver que a importância das missões em termos de desenvolvimento é que você deve sempre ter mais pessoas jovens que você tem sobre o nível de jovens. então eles começaram a receber para que a missão continue crescendo para que sempre tenha jovens, pessoas jovens trabalhando no número de jovens, então apenas pessoas mais que. Então eu digo para os staff ao mundo, eu digo, você sabe, só conta o seu staff. Se você tem mais staff do que você tem mais staff, você tem mais staff, você precisa de nova visão. Sem a visão, nós, como bases, perichamos. Então eu sempre falo com os líderes de base, com todo mundo, eu falo, olha, dá uma olhada nos seus obreiros, a quantidade dos seus obreiros e como são, se eles são muito mais velhos, mais jovens, então você precisa renovar e trazer, precisa de mais visão, de mais jovens. Então, nós também tivemos alguns problemas de idade, em termos de sequências de tradutores de tradutores. Nós também temos problemas em relação à idade, por conta da continuidade também do trabalho de tradutores. de tradutores. A gente também precisa ajustar quem são os tradutores. de tradutores. Então, em relação a OMP, que é a tradução oral da língua materna, a gente entende que aquele que fala a língua materna é o que precisa estar traduzindo. Ninguém vai entender tão bem aquela tradução do que essa pessoa que tem aquela língua como língua materna. Eu não vou tomar tanto tempo agora, mas eu vou tomar tempo antes que eu termine, se Deus permitir. O que o Senhor falou comigo foi que a língua materna de uma oral foi sempre que ele começou muito antes do que a escrita. E eu vou mostrar que a língua materna é o que Deus usou de Abraham e Jesus para a reformação e para a reformação para o século XX. Então, a língua materna foi que revelou a comunicação e a comunicação até Jesus até a reformação e a reformação até o XX. A Bíblia sempre começou com a oral e não com a britânia. A Bíblia começou de uma forma oral do que a escrita. Mas a gente sempre foi ensinada a acreditar que a Bíblia é uma coisa que vai debaixo do seu braço e você vai para um prédio amado em igreja. E, claro, Deus honra a palavra escrita, senão Jesus não teria lido o rolo. e também quando os dez mandamentos ou quando foi escrito na parede na história de Daniel. então tem uma sequência sobre as sequências. As sequências podem fazer uma grande diferença. e isso foi algo que Deus nos pediu para adicionar algo. E isso foi algo que eu estava me convidando para adicionar algo. eu tive uma notícia da FBI que um homem fez publico que ele está vindo para me e depois me 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 a notícia sobre a cara da F que ia realizar e jogar e ia acima não. Ah, ele ia atirar, então ele ia acima e eu falo assim, deixe que ele venha, mas deixa ele seguir a sequência do que ele fez. Ele tem a honra de atirar ele mesmo antes de mim. traduzindo a Bíblia. Então, a gente tem aí que ver pessoas que estão de uma forma sacrificial e essas pessoas são na verdade elas que estão realmente dedicando para a tradução da Bíblia. tradução da Bíblia. Essa foi a forma que foi feito no século XX porque não sei como gravar e os grupos foram divididos. everything composite cities becoming so great and immigration becoming so great. Everything was changing so the Bible translators would give their life to one language and go and live among primitive people and learn their culture then their language then create an alphabet Então, por causa das cidades que começaram a crescer, as coisas estavam mudando, os missionários, então, eles faziam que eles davam a vida inteira por uma língua. Então, eles iam e faziam essa tradução da Bíblia, mas antes disso, eles aprendiam a cultura, aprendiam a língua, e depois de 12 anos eles começavam realmente a fazer a tradução. Então, lembrando que eu não estou aqui para todos os obreiros da Cunha, para simplesmente irem fazer traduções, todas as pessoas irem fazer a tradução daquela língua, mas... Mas o que eu estou dizendo é que você vai servir de novo maneira que, na verdade, os professores da Cunha, que são bíbliais, poderiam traduzir a palavra e dar para o Wycliffe e os outros. Eles vão ter, não só o vocabulário, mas eles vão ter a conexão com os professores da Cunha, para agora levar o Uniscript, que nós temos que dar a eles, e cortar o tempo para um tempo muito curto, em falar históricamente. Então, o que a gente entende é que cada... a gente está convidando vocês a servirem esses missionários que têm a língua nativa e que são bilingües, né? E que, dessa forma, você pode auxiliar essas pessoas. E aí, dessa forma, também a gente pode, então, cortar, né? O tempo, cortar o tempo que é usado para a tradução de forma completamente... Então, agora eu começo a visão. Então, em 2ª Reis, capítulo 13, versículo 14. 13, 13, 13, and verse 14. 13, 13, 13. Então, a segunda... Então, a segunda reis... Eu vou falar na parola escrita. Quando Elias se tornou enfermo com a doença de que ele estava morrer. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, por outro lado, sobre ele chorou, gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então, Eliseu disse, mas tu vai morrer. Então, Eliseu disse para o rei de Israel, pute sua mão no bolo, e ele pute sua mão no bolo, e ele pute sua mão no bolo. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pute sua mão no bolo, ele pute suas mãos no bolo, e ele disse, abre a janela que está para o leste, e ele... E Eliseu disse, chute, e ele pute, e ele disse, o rei de Israel, até o rei de Israel sobre a Síria. Você vai defender os síriais até que você os destruíram. E aí, ele falou, dá para o leste e atirar. O rei o fez e a lição declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Hafeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e golpeou o chão três vezes e parou. E o rei de Israel, que estava nervoso com ele, disse, você deveria ter atirar cinco ou seis vezes, E aí, você deveria ter atirado a Síria até que você o destruiu, mas agora você deveria ter atirado a Síria apenas três vezes. E Eliseu morreu, e eles o derrotaram. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, a Síria iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes. E Eliseu morreu e foi sepultado. Agora eu quero falar para vocês o que significa como nós, como jocumeiros, quando ele fala assim, a ponte e a flecha em direção ao leste. Então, você está indo, você está indo em relação ao sol, quando ele vai do oeste para o oeste. Mas também significa que o mundo, ele é redondo, você pode ir por ele todo, e você simplesmente pôr para o oeste. E também sobre como é o oposto daquilo que o mundo está indo. E a forma que o mundo está indo agora é em direção a um único governo. Seguindo as palavras de Satanás para Eva, foi dito em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Você pode ser como Deus e você não vai morrer. Isso não é uma promessa de Deus, isso é uma mentira de Satanás. Mas as pessoas estão acreditando nisso, que elas são o próprio Deus. E só existem duas religiões. Você adora a si mesmo ou você adora ao Deus, o verdadeiro Deus. E aí você pode pensar assim, como que isso está acontecendo com a igreja? As pessoas estão acreditando que eles podem mudar a ciência. Paulo disse em Romanos, Romanos capítulo 1, que se você quiser saber mais sobre Deus, você precisa aprender mais sobre a natureza e a ciência, porque Deus é o criador da natureza e a ciência está fixa nisso, não pode mudar. Então, aí tem muitas coisas acontecendo como, ah, eu sou um menino, mas eu posso mudar e me tornar uma menina. Mas olha nessa marcha de aceitação que está acontecendo, e foi, assim, tem sido mais rápida do que muito antes. Tudo é sobre estar destruindo as famílias. Porque a família é aquilo que vai segurar a sociedade. Por que? Para que eles possam construir um único governo, para que todos nós nos amamos, os outros, e que possamos fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Eu estava falando com os brasileiros no outro dia, pelo Zoom. Eu disse, eu sei como você pode citar de todo o crime no Brasil em um dia. É mais simples de pensar sobre isso. É mais simples de pensar sobre isso. Que é realmente possível de fazer. E se você ouvir para as coisas que estão sendo ditas, tem uma proposta que foi feita. Você pode dar um jeito com todo o crime em que todas as nações são representadas. É fácil. Se você conseguir fazer com que todo mundo concorde. Só se livra da lei. Não tem crime. Não tem criminosos. Não tem polícia. Você simplesmente não tem lei. Mas você quer isso onde as pessoas tenham a liberdade moral para escolher as coisas? Ah, eu não gosto dele, então eu vou matar ele. Ah, eu quero o que ele tem, então eu vou roubar. Então, não tem assassino, não tem lei. Não tem ladrão, você não tem. Mas existe um inferno na Terra. E aí a gente tem esses com a polícia falando assim, ah, eles são os que estão causando problema. Eles sabem que isso é o que vai acabar trazendo muita destruição. Eles vão construir um único perno e foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 11. Eles estavam construindo uma torre feita por mãos humanas, querendo chegar até os céus, né, Deus. Eles estavam fazendo isso com tijolos. Tijolos que foram feitas por mãos humanas. Que todos eles parecem o mesmo. Você pode contar eles, mas você não pode dar nome. Vão se tornando números, estatísticas, mas não personalidades. Tem personalidade. Então, foi que eu estava passando isso ontem. O que a gente está fazendo no meio da tradução é querendo proteger para que não aconteça essa questão de invasão da propriedade intelectual e tomar isso, né, e destruir o trabalho feito. Eu vou te dar, né, um equipamento para que você possa, então, traduzir todas as Bíblias do mundo de uma forma mais rápida. Inteligência artificial. E ele é um irmão, não conheço? Eu comecei a explicar para ele o que é a Mãe-Tongue, que começa a ser ouvido por um filho, dez semanas antes que o filho é nascimento. Eu comecei a explicar para ele sobre o que é a língua materna, que é a língua que um bebê escuta já nas primeiras semanas, assim, ele já ouve. Então, eles não estão aprendendo gramática, as palavras, vocabulário, mas eles estão aprendendo através do amor. Então, mas é através do espírito deles que eles estão aprendendo, não sei. E eles estão nascendo, não por uma voz estranha, mas pela mesma voz, e são palavras de amor, e eles estão aprendendo agora o vocabulário. Então, nas primeiras semanas de gestação que eles ouvem isso, então, quando eles nascem, eles são bem-vindos, né, o mundo com a mesma voz, não é uma voz estranha. Eles vão aprendendo isso através do amor. Eles não começam a aprender literatura, que é, para escrever ou para ler até anos depois. Eles não começam a ser alfabetizados até alguns bons anos depois. Então, eles estão aprendendo, né, são dentro do contexto da família. Então, até mesmo, por isso que o governo está tentando, né, atacar a família, até mesmo por três anos, tentando tirar, né, o ensinamento deles. E eles também estão tomando a chance, né, a oportunidade de criar bebês de uma forma artificial. Mas Deus nunca permitiu isso. O que Deus quer? O que Deus quer, doutor lá em Gênesis? Ele quer altares de pedra. Eu já pesquisei um tempo atrás, e eu vi que não existe duas pedras iguais. E eu não consigo fazer isso, ninguém consegue também. E eu não consigo fazer isso, ninguém consegue também. Mas, isso parece ser a verdade, como, sabe, um ângulo de 90 de graus vai para o infinito. Então, é coisas do tipo assim, 90 graus, né, vai até o, até bem distante, prova isso. Então, Pedro diz, né, que nós somos como pedras vivas, nem dois de nós somos parecidos. E mesmo assim, mesmo sendo bem, todos nós temos o DNA de Deus, que é sermos chamados de imagem semelhante com Deus. Então, a gente, olhando sobre o manual, né, da família, um tempo atrás, a gente vê que eles também têm um ginecologista. E ele estava falando sobre como, na concepção, a mãe dá 100% do seu DNA, o pai 100% do seu DNA, e a mistura tem bilhões de oportunidades para criar alguém unigo em toda a história. E ele estava falando sobre a concepção, de como a mãe dá 100% dos genes, ela e o pai dá 100% do seu DNA. E essa mistura tem milhares de opções, de oportunidades. Mas, como cientistas, nós aprendemos isso, que em cada concepção, há um flash de luz branco, que não é nem um segundo longa. E nós temos conseguido tirar uma foto e mostrar a foto, em uma grande escração, de uma luz branca. E a gente pode tentar captar isso, mas é por segundos. Você pode também pesquisar isso no Google agora, pode procurar saber sobre essa luz branca, esse flash branco científico. Quando você pensa que Deus dá a imagem de semelhança dele, é na concepção, ou é depois, quando a criança está no ventre da mãe? Eu acredito que a vida começa na concepção. Então, mais para frente, no ventre da tua mãe, você recebe, então, as suas habilidades, seus dons e seus chamados. E todos vocês receberam isso, né, no ventre da tua mãe? Isso é o que o Salmo 139 diz, que você foi maravilhosamente feito. E você, então, recebeu no ventre da tua mãe os seus dons e os seus chamados. Por isso que eu acredito que as crianças que nascem, né, que teve um aborto natural, né, quando a mãe teve um aborto natural, eu creio que elas foram para o céu. Você pode acreditar no que você quer, mas é o que eu acredito, e você pode acreditar no que você quer, mas é o que eu acredito. E você também vai encontrar teólogos que creem no que tem. Então, isso é, você também vê que existem os chamados que é feito de forma corporativa, que é como Deus fala em Romano, versículo 29. Que na cultura judaica, a gente sabe que a gente não precisa se tornar judeu para se tornar cristão. Mas existe algo na cultura judaica que afeta todos nós como seguidores de Cristo. Mas você pode ver que a língua, ela cria cultura, e a cultura não cria a língua. Então, o que acontece quando as pessoas querem mudar a cultura? Eles vão ter que pegar uma boa palavra e mudar para um novo significado. Isso vai abrir mais pessoas mudando a cultura delas dentro daquela categoria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava crescendo, na minha infância, a palavra gay significava alegria, estar alegre, animado. Então, seja o que você queira mudar, você também precisa mudar o entendimento daquela palavra para algo diferente que você quer. Mas só Deus pode dar uma língua materna nova, assim como ele fez em Gênesis, capítulo 8. Que completamente parou esse governo único que tentava se colocar no lugar de Deus. Deus prometeu que ele não iria inundar a terra novamente, então ele não iria fazer aquilo que ele prometeu. Então, agora, as línguas, os idiomas criaram culturas que criaram crenças e valores. Então, eu tive alguns momentos muito bons com o Jorge, dois dias antes de ele falecer, então eu aprecio muito o trabalho de organização. Eu, na verdade, eu encorajei e eu promovi e falei bastante de diferentes organizações. E eu amo eles. E eu amo eles. Mas temos valores diferentes. Porque Deus nos chamou de ser um grupo com diferentes valores, portanto, uma cultura diferente de OEM, CRUV, Wycliffe e assim por diante. Porque Deus nos chamou culturas diferentes, valores diferentes, assim como OEM ou toda outra organização missionária. Eu passei mais de quatro horas ontem com os líderes que têm muitas influências. Eu tive, por exemplo, o Franklin Graham, que é vindo para cá, né, de João, e passando tempo comigo e orando por mim. Tivemos maravilhosos. E eles sabem sobre o que é e sobre o ministério também. Mas também nós sabemos que somos diferentes. Tivemos as mesmas crenças, mas não todas as mesmas valores. Tivemos as mesmas valores. Tivemos as mesmas crenças, mas os valores são diferentes. Tivemos as mesmas crenças, mas para ter uma unidade, você tem que saber quem você é em Deus, e depois quem eles são em Deus, e apreciar os dois, mas depois aprende a trabalhar juntos nas categorias que você pode. Então, para ter uma unidade, você tem que entender quem você é em Deus, entender quem eles são, aprender a apreciar os dois, e aprender a trabalhar juntos, cada um trabalhando dentro da sua categoria, da sua parte. Então, só para você ter entendimento, todas as organizações que você falou, tipo, luterana, bíblica, Wycliffe e vários outros, todos estão trabalhando e entendem a mesma coisa que nós. Precisamos ter a tradução oral antes, porque isso vai nos ajudar bastante a avançar com a tradução da Bíblia. Então, como que a Bíblia chegou até a gente? Em francês, português, russês, todas as diferentes línguas. Como que a Bíblia chegou para a gente? Em francês, português, em russo, em todas as línguas diferentes. Veio através de contação de histórias, de forma oral, e que chegou o momento que usou a tecnologia, que hoje a gente chama de tecnologia de escrita, para colocar, né, escreveu, mas Deus falou. E você vai ver isso desde o começo, lá no capítulo 1 da Bíblia, primeiro capítulo 1. No começo, Elohim, que é o Deus no plural, criou os céus e a terra. E aí, no versículo 3, o que diz? Você fala que Deus escreveu que haja luz? Ou ele disse, né, ele falou, haja luz? Fora, né, os dez mandamentos, o Senhor escreveu ali, Gênesis, os dez livíticos, números? Ou ele falou, e Moisés tomou e escreveu isso, né, e colocou na forma escrita? Foi Deus que falou em alemão, escreveu em alemão, ou foi o homem de Deus, Martinho Lutero? Então, no século 15, o John Wycliffe traduziu a Bíblia na língua materna dele, em inglês. E ele teve que criar, então, mil e cem palavras diferentes, porque eles não entendiam os conceitos bíblicos. Palavras como crê, crêia, né, believe, que é crê. A gente usa essa palavra o tempo todo, né, eu sou um crente. Eu tô falando só sobre inglês agora, né, então believe, ele fala believer, que é crente. Mas eles não tinham essa palavra. Então, ele pegou a palavra, né, de fazer e se conectou com a palavra fé, e aí ele falou assim, fé, na verdade, é fazendo, né, se faz. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Mas não se torna ainda o crer nisso, se você não começar a fazer. Então, o que eu tô pedindo hoje é algo muito grande. Quero que você não tome isso como a minha visão, mas que você tome isso adiante. Eu vou contar pra vocês uma história que é uma história bem conhecida, muito bem conhecida dentro do mundo. Mas você vai ouvir a história, né, do próprio. Em inglês, se fala, vocês vão ouvir do próprio cavalo, falando, né, é a forma que a gente fala em inglês. Então, em 1874, não é sexta-feira de manhã. Eu estava orando naquela manhã, e o senhor falou comigo, eu quero te dar uma fazenda para... Mas que também é perto da cidade. Não veio de... Não veio... O que eu vou fazer? Então, ele perguntou, o que eu vou fazer com uma fazenda? Eu sabia que isso era a voz do Deus, mas eu fiz uma confirmação, e ele me deu um livro, um capítulo, um versículo. E era tudo sobre uma fazenda. E eu sabia que isso era algo de Deus, mas eu precisava de uma confirmação. E aí, ele me deu um livro, um capítulo, um versículo, e era tudo sobre uma fazenda. Então, a fé vem pelo ouvir, eu ouvi. Então, se eu creio, eu tenho que fazer algo. Então, eu fiquei sabendo que no dia seguinte, tinha uma fazenda sendo leiloada para... Então, eu fui para a fazenda, e aí eu comprei... Então, eu fui para a fazenda, e aí eu comprei... Uma coisa para fazer a seca, trouxe também um leite, uma grande lata de leite, e comprei também um carro de feno. E aí, eu trouxe isso para o próximo, né, do prédio da base, e aí as pessoas perguntavam, o que é isso? O que é isso? E aí, ele falava, é, essa é a minha fazenda. Foi, então, para trazer um pouquinho de curiosidade. E aí, ele falou assim, e as pessoas falavam assim, como assim, o que você quer dizer com essas coisas aí? E aí, teve toda aquela conversa, né, acontecendo ali, tipo, o que ele está querendo dizer com isso? O que é que está acontecendo? Então, na segunda de manhã, eu falei, e eu fiquei de frente com os obreiros, os estudantes, e falei com todos eles. E aí, Deus falou comigo, eu falei, Deus falou comigo que, em sexta-feira passada, ele quer me dar uma fazenda para ajudar. Então, eu comprei essas três coisas, incluindo o carro de feno, como um passo de ferro. Por que Deus vai me dar uma fazenda para ajudar com um? E eu falei de duas, três ou quatro formas diferentes. E aí, eu falei de duas, três ou quatro formas diferentes, até que eu consegui esse resultado que eu estava procurando, que era os alunos, tipo assim, por que só você? Por que não todos nós? Isso é a inveja santa. Aí, eu falei assim, então, Deus falou com você que ele queria te dar uma fazenda? Eles responderam, não? Aí, eu falei assim, então, por que vocês não perguntam para ele? É isso? E aí, todo mundo começou a pedir a Deus naquela semana. E aí, até sexta-feira, todos eles acreditaram que Deus estava dando para eles uma fazenda para Jocumbo. Então, eu sei que muitas pessoas que, quando o líder fala, ele simplesmente vai lá e faz, mas eu não creio muito nisso, né? Eu creio, claro que vão ter coisas que Deus vai falar para mim, mas que as pessoas precisam caminhar, entender. Mas como você pode confiar em todo mundo? Bom, se você pudesse confiar só em você, talvez você iria ter só dois ou três outras pessoas como obreiros. Eu estou dando algo para vocês hoje, que eu confio em vocês, eu confio a vocês. Vocês ouviram sobre Deus? Porque eu sei que isso foi como a Jocumbo cresceu, foi por causa disso que a Jocumbo cresceu nos números que a gente tem hoje. Mas Deus quer mais, se tornando dessa forma também. Porque a gente tem um trabalho que é muito maior, muito maior do que qualquer Jocumbo possa fazer. E tem alguns já se levantando para fazer a obra, mas eu estou também dando a vocês, outros ministérios. E isso é também para crescer em sabedoria, né? No espírito e também na palavra. Então, as pessoas passam, né? E ficam... Então, uma das moças, né, que estava nessa reunião, foi para a casa dos pais e falou, e depois falou assim, Olha, nós vamos comprar um carro de feno para poder, como fé também, para fazer. Então, pode ser, vamos fazer. Então, o pai dela, não muito tempo depois, conversaram com um amigo, que o amigo veio e falou assim, você conhece alguma organização missionária que está precisando de uma farmácia, uma fazenda, que é na Suíça? E aí ele falou assim, sim, eu conheço, inclusive eles compraram um carro de pênalti. Foi a questão sobre o carro de pênalti que foi a confirmação para aquele homem, que era aquela realmente organização que ele deveria ofertar. Então, quando a gente foi visitar, ele viu que não era só vegetais, plantas, essas coisas, mas tinha dormitório, tinha alfanato, tinha tantos treinamentos e várias coisas. E uma cafeteria, uma rovininha. Então, ali ele está mostrando o carro, né, para carregar o pênalti. Então, eles me mandaram isso. E vocês vão ver que sou eu aqui, nessa foto. que eu vou mostrar algo para vocês. Que naquele tempo, em 1974, que os fotógrafos e as câmeras eram muito melhores. Isso é um fato, você pode ver o fato ali, né? A própria. Não sou eu, é a câmera. Olha pra mim agora. Não sou eu, é as câmeras. Não sou eu, é as câmeras. Alright, vamos continuar. Então, tá, vamos continuar. Então, o que é essa lança que a gente tem que lançar? O que é através de oração? A oração pode ir para o leste, para o mundo. Se você vai fazer algo que é muito grande, que vai desafiar, que vai contra o inimigo, é melhor que você tenha oração como primeira coisa. A oração vai direto no coração, no ponto do problema. Então, é uma multidão de orações, né? Porque uma vai acertar, duas vão mais além. Então, são as orações, elas multiplicam a liberação do Espírito Santo. Então, isso é o oposto do que Satanás disse para Eva. Ah, você vai ser como Deus. E isso mostra que você só pode fazer o possível, mas o que nós estamos falando é o impossível. Você precisa de Deus. E isso mostra que você só pode fazer o possível, mas a gente vai fazer o impossível. Então, a gente precisa de Deus. Não é possível. Não é possível. Deus deu à humanidade a autoridade sobre o mundo. Deus deu à humanidade a autoridade sobre toda a terra, sobre a humanidade. E sim, nós tivemos essa autoridade. Mas não é suficiente das coisas que a gente está falando serem feitas sem Deus. Então, falando sobre um único governo, o governo, as faculdades dos Estados Unidos falaram com os alunos para eles marcarem já no calendário. Nesse século, ainda vai ter um único governo mundial. E também, escrever, né? Falou com eles para escrever uma redação, um texto sobre como chegar até lá. E, como resultado, outras universidades estão começando a fazer isso também. Então, como resultado disso, outras universidades começaram a fazer isso também. Então, eles estão falando com a geração Z. Olha, isso é a visão. Isso vai de uma forma global. Vá, faça. Participe. Essa geração está buscando por uma grande visão. Então, lá no capítulo 11 de Gênesis, quando Deus deu as línguas, né? Ele deu as línguas, né? Ele deu as línguas. Ele deu também ali uma... Então, ele dá ali uma cultura que foi escolhida por Deus para revelar os propósitos de Deus. Então, ele dá ali uma dígica cultural e dá também ali o hebraico. E aí, ele fala assim, você gostaria de, então, ser essa cultura, essa língua que vai trazer os propósitos de Deus e vai ter a responsabilidade da palavra de Deus? E aí, ele disse sim. E isso chegou até o tempo de Cristo. Mas até aquele tempo também as pessoas que escreviam a palavra, eles começaram a tomar o domínio e dominaram as palavras. E aí, eles eram escribas. Mas tinha os fariseus que controlavam o ensinamento da palavra. E tinha muita diferença sobre as palavras, né? da palavra, as letras, a palavra, que é o Espírito. Então, tinha ali um grupo grande, grupos de judeus que eram devotos, né? E chegaram ali naquele tempo. Jesus morreu e agora ressuscitou dos mortos. Então, o Novo Testamento está no Antigo Testamento de uma forma escondida. O Antigo Testamento está no Novo, revelado. Você não precisa só de Novo Testamento, você precisa do Antigo e do Novo. Eu sei que muitos de vocês vieram a Cristo através de um versículo do Novo Testamento. Então, a gente quer fazer o que Jesus fala em Mateus 28, 19, que é discipular cada etnia. E a palavra etnia, que é realmente a raiz da palavra etnia, que é basicamente todo o grupo de pessoas. E aí, em Mateus 24, 14, 24, 14, está falando lá que toda a etnia precisa ser alcançada e discipulada. A gente pensa que está falando de nações unidas, né? Das nações, mas não, vai para os grupos de pessoas. Agora, volta aí para 1956. Talvez alguns de vocês façam isso. É isso. E eu tinha 20 anos, e Deus me deu uma visão, e foi a visão que começou hoje. Foi um dia onde eu vi as ondas de jovens vindo de todos os lugares, indo para todos os lugares, pregando a todas as nações. E aí, como que você sai de todos os lugares? Essa era a pergunta. É, então, de todo lugar, teria, então, pessoas jovens que iriam para missões. Para ir para tudo, para ir para tudo e para acumprir a grande missão que Deus nos deu. Que desafio! Que a gente seria parte dessas grandes ondas. E nós ainda somos. Então, o nosso versículo básico, Marcos 16, 15, fala para todo mundo e prega o evangelho de toda criatura. Então, nesse tempo, Deus está falando comigo, e ele falou sobre, muito obrigado por ter ido a toda parte do Brasil. É, mas você não pode ir para todo lugar simplesmente de forma geográfica. a gente tem um passo novo, mais para baixo, para tomar, de uma forma, tomar as línguas. Você precisa de sair da parte geográfica para a parte demográfica. E isso é o que eu estou desafiando vocês hoje. E sim, você vai encontrar línguas em grupos grandes, geograficamente falando, mas isso não vai te levar para as ilhas isoladas. Mas isso não vai te levar para cada grupo, tribos na Amazônia. Mas isso também não vai te levar para as tribos e grupos pequenos nas florestas do centro, na África Central. Isso também não vai te levar para os vilarejos nos Himalaias. Isso não vai te levar para os vilarejos dos Himalaias. Isso não vai te levar para os vilarejos dos Himalaias. Mas se você for buscar e encontrar, você vai chegar, buscar encontrar as línguas, os idiomas, você vai encontrar, então, o denominador menor. Então, como que Deus me mostrou isso? Foi durante esse período da doença. Ele muitas vezes me acordava no meio da noite, às vezes na minha noite meia, ele cantava e eu começava a escrever até às 5 horas da manhã. Quanto mais eu achava como eles estavam orando, mais eu estava recebendo, escrevendo. Mas eu ainda não tenho dor nenhuma, até de vez. Os médicos já me falaram mais de uma vez, nós não temos uma forma de explicar isso. Eu estou vivo, deveria estar morto e eu nem tive quimioterapia. Eu deveria ter muita dor, inclusive nos meus ossos, porque todos os meus ossos estão tomados. Eu só estou mostrando mais ou menos como o meu corpo está. E Deus está querendo dizer para nós que nós precisamos querer aquilo que o Pai quer. Todos nós já oramos o Pai Nosso várias vezes. Tentenas e milhares de vezes eu ainda não vi isso. Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, que o Teu reino venha a nós em Teu reino. Nós ensinamos no reino. Nós cremos que o reino está vindo constantemente desde Cristo. Ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem e vem e vem. Assim, Jesus disse que, mesmo que alguns de vocês que estão生, vão estar aqui quando o reino começar a vir. E na verdade, Jesus ainda falou que muitos de vocês estarão vivos lá em Teu reino. quando vier isso começa em fazer Jesus nosso rei em qualquer categoria que Deus nos leva a gente mas aí a próxima frase que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu é essa passagem aqui a terra como é no céu que isso abriu para mim muitas áreas agora é isso páginas após páginas alguns disso ainda está reservado mas a maioria disso está no site que o Chão organizou e está organizado e tem também muitas das línguas de vocês também pode ser pode estar com vocês também só para entrar em contato com o Chão mas naquela noite quando Deus me deu mas naquela noite quando Deus me deu falou e eu perguntei e eu perguntei para Deus o que que é que está sendo feito no céu que não está sendo feito na terra eu imaginava eu imaginava que humildes era então essa foi a minha minha pergunta o que então está sendo feito eles estão devendo passando por tentação mas aí então eu fui para para Apocalipse para ver o que está acontecendo então nos céus e aí no capítulo 5 diz fala sobre adorar o Cordeiro mas aí o capítulo 7 versículo 9 diz que nos céus tem uma grande multidão que ninguém pode numerar são todos redimidos não são anjos são redimidos eu fico até bem emocionada quando eu falo sobre o que eu ainda não vi eles estão louvando a Jesus em todas as línguas eu sempre pensei que a língua dos céus era simplesmente uma só mas cada língua ela carrega algo sobre a terra porque a língua materna ela vem vem da alma antes das palavras se formarem porque elas têm um significado muito profundo então o que ele fala é sobre que nos céus cada pessoa de uma língua materna está lá louvando Jesus ao mesmo tempo então fazer a mesma coisa aqui na terra e a nossa língua materna a gente recebe os dons e as habilidades nossa chamada a língua materna é um dos nossos dons e é sem arrependimento sem mudança isso vai ser usado no céu eu compartilhei com os nossos amigos de Canadá por muitas décadas também e agora são líderes na Tailândia e a língua materna e a língua materna dele é inglês e ele casou a esposa dele é da Venezuela então a língua materna dela é espanhol então todos pai mãe e todos da família tem três línguas do tailandês então isso explica o que o meu filho estava falando eu vi isso quando ele ainda estava na escola ele falou com o pai dele pai eu estou escolhendo inglês como minha língua ele já era fluente nas três línguas então ele falou assim para o filho nossa quando você fala em inglês para mim eu amo isso porque eu sei o que você está dizendo mas aí ele falou assim minha pai quando você quando você fala assim eu te amo meu filho isso vai muito profundo que isso é a língua materna qual é a diferença de eu gosto e isso vai profundo eu Eu vejo alguns europeus que têm a língua materna e aí quando vão para a escola são forçados a falar outra língua e eles acabam vivendo com aquilo, mas quando se fala algo na língua materna deles vai algo muito mais profundo. Eu conheci dois europeus que eram do mesmo país e eles tinham línguas maternas diferentes do que era usado. Aí eu fui perguntar para eles, você se sente pressionado por todo o restante do país a não falar a sua língua, nem simplesmente usar a sua língua materna? Mas tem algo sobre a língua materna que tem essa vantagem de alcançar o espírito. Deus pode usar a língua de negócio, de comunicação geral? Claro, ele pode. Eu tenho essa pergunta para você, mas eu tenho essa pergunta para você. Por que ele deu a nascença à cristianidade? No capítulo 2, versículos 5-12, por que ele fez isso através das línguas materna, até diferentes línguas materna, ao mesmo tempo? E aí eu te pergunto, então, por que ele fez com que o nascer da primeira igreja, né, do cristianismo, com línguas nativas sendo faladas ao mesmo tempo? Então, existe algo sobre a confiança, eu não conheço muitas línguas, mas as que eu conheço, eu vejo que existe muito algo sobre confiança, quando você ouve a sua língua materna. Mas há algo mais, como o que o Manin disse, você sabe, com a sua mente, você pode entender, você pode entender, mas com o seu espírito, você sabe. Então, um pessoal, né, ele falou sobre como você, com a sua mente, você pode entender, mas com o seu espírito, você sabe. E aí, sobre isso que eu falei, eu perguntei para eles, mas essa é a sua língua materna? E aí, eles falam, eles, tipo, riram, uma mensagem... E aí eu fui e perguntei, né, por que é que você riu, tipo, isso é porque as pessoas sempre estão julgando, né, o fato de que você zoa, né, com a sua língua? Então, eles se escondem. Então, eu fui desafiado, isso aconteceu antes do Covid. Então, ele testa você em toda a área que você vai. Se tem algo maior que você é alcançado. E o teste vai ser do tamanho do desafio. E o teste será do tamanho do desafio. Vai ser do tamanho do desafio. Então, o Senhor me falou. Então, o Senhor falou comigo que eu quero apresentar dez líderes em dez dias, em três continentes, sem um aviso prévio. Chefe mundial, sobre dez dias, e sem nenhuma invitação particular. O que foi de três, quatro? Três diferentes continentes. Ah, sim, perdão. Três continentes diferentes. Agora, de qualquer forma que você olhe isso, parece impossível. Então, toda a forma que você olhe isso, parece ser impossível. Mas eu falei sim. E o que eu quis fazer é dar-lhes uma apresentação especial do cristiano Magda Carta em um framework para colar na parede. Então, assim, o que eu quis fazer é fazer uma apresentação, colocar um cartaz e colocar um quadro na parede. E a carta magna, ela fala sobre que todo mundo na terra deve ter o direito de ouvir. ouvir o evangelho e entender isso e poder fazer uma decisão de caminhar com Cristo. E também tem a Bíblia na sua língua materna. E isso aconteceu, né, uns anos atrás, e que todos os líderes receberam isso para poder colocar na parede. Lembrar da carta magna. Então, naquele tempo, eu fui para poder falar com o Papa do Ortodoxo. Eu falei com o Papa do Ortodoxo, líder ortodoxo. E eu falei com o YWAM no país e falei com o Papa do Ortodoxo se eu puder encontrar com ele no domingo, por duas horas, porque eu não conhecia ele. Eu não conhecia, mas eu não conhecia ele. Eu não conhecia ele, mas eu não conhecia ele. E o Papa do Ortodoxo, ele disse sim. E eu conheci ele por duas horas. Então, eu encontrei com o Papa do Ortodoxo, né, no lugar onde ele mora, por duas horas e meia. Então, ele falou assim, isso é muito preciso, isso é incrível. O Papa do Ortodoxo colocou na parede também no Vaticano, onde os bispos vêm. Então, você viu, né, o casamento ou o falecimento da rainha, você viu ele falando uma mensagem poderosa sobre a salvação. Então, eu encontrei com as três lideranças, né, de tradução americana. Eu conheci dois lideranças, mas um eu não conhecia, que era o Michael. Então, eu falei assim, Michael, eu sei que você vem de um país asiático, mas você não parece como os outros. Aí, eu perguntei, você foi nascido e criado lá? Ele falou assim, eu vim de uma ilha pequena. Eu falei assim, você tem uma cultura separada, uma língua diferente? Ele falou assim, sim. E aí, eu falei assim, você tem uma Bíblia na sua língua laterna? E esse é o líder, né, o líder maior de uma organização bíblica do mundo. Ele falou assim, eles não precisam, eles conseguem ler outras... Conseguem falar outras línguas? Não, eles não precisavam. Então, a próxima vez que eu encontrei com ele, ele falou assim, oi, Lore, Lore, minhas irmãs precisaram traduzir a Bíblia. Todo mundo que fala a língua principal, acaba falando assim, não, você não precisa de ter na sua língua, você não precisa de falar a sua língua. E aí, também foi com o Nicky Gumbel. Ele é líder do Alfa Course, curso Alfa, em mais de 60 línguas. E aí, ele falou assim, Lore, eu sabia que você estava aqui em Londres até ontem. E aí, ele falou assim, na última semana, eu estava estudando as suas notas de 1972. Eu estava na Universidade de Cambridge por uma semana. E aí, os alunos começaram a ver se que ele, por todo o tempo. E aí, ele falou assim, mas você vai estar em outro lugar aqui na Europa? Eu disse, bem, na Noruega. O irmão André e eu estaremos lá no acampamento. Aí, ele falou assim, mas você vai estar em outro lugar aqui na Europa? Aí, ele falou assim, ah, eu vou estar na Noruega, um acampamento. O irmão André e eu estaremos lá no acampamento. Nicky disse, eu estava lá toda semana, e toda noite, eu estava lá toda semana, e em todas as tardes, eu estava lá com você, anotando coisas. Todos eles, então, me deram a benção. Eu tirei um selfie com todos eles. E aí, depois disso, eu estava no Brasil, e a gente cobriu as cidades inteiras, passando por porta em porta, entregando Bíblias. Eles olhavam para mim e viam assim, como era um gringo, né, e falavam assim, ah, não, não, a gente é católico, a gente não quer, e aí ele foi e pegou a foto com o Papa e falou assim, olha, o Papa falou comigo, já para todos os católicos, dê uma vida em casa também. Aí, ele disse, ah, então vem, vem. Então, o que eu desafio você a fazer parte é a maior visão que todos nós já tivemos. Quando as pessoas sentem na língua materna, de uma forma oral, só uma certa porcentagem que vai realmente ler aquilo que está escrito, né? Todo mundo pode ouvir a palavra de Deus na sua língua materna. Até mesmo, até mesmo nos lugares mais remotos, ele falou assim, ah, eu conheço a voz, ele está criativo. Então, assim, o senhor falou comigo para ter a tradução na língua materna, você precisa de ter pelo menos de três a quatro pessoas que são entendendo a língua materna e são bilígues para poder fazer a tradução, porque eles vão ser testemunhas de que aquilo realmente foi real, para a tradução certa. Então, isso foi o que aconteceu também na Nigéria. Então, o Paulo está lá na Nigéria, que é a língua materna, ele tem três pessoas que já começaram. Então, os primeiros seis que começaram, em uma semana, eles traduziram seis livros da Bíblia. Então, os primeiros seis começaram, em uma semana, eles traduziram seis livros da Bíblia. Então, ele falou assim, que é possível, inclusive, dentro de um ano, você ter a Bíblia inteira, traduzida, se você tiver as pessoas certas que quiserem isso. Então, o primeiro dia, todos os tradutores vão preparar isso, e toda a questão vai fazer no dia seguinte. Então, eles vão lidando ali com as palavras difíceis, buscando significados para as traduções, e aí, no dia seguinte, eles começam, então, a tradução. Eles têm 300 línguas na nação dele, a inglesa é a língua de negócio, é a língua geral, mas eles têm 300 línguas na nação deles, não tem a tradução, e eles estão fazendo esse trabalho. Então, ele tem ali, bíblico, pastores, líderes, reis, líderes da cidade. Os tribos, que eles mesmos estão, os tradutores, não alguém vindo de fora, mas eles estão traduzidos, que têm a língua nativa, a língua materna, traduzida para ela. É, é muita animação, né, está crescendo, que eles vão ter todas as línguas da nação deles, vão ter a Bíblia na língua deles, né? E eles vão ter o filme de Jesus em cada uma dessas línguas. É, meu filho, acho que alguns de vocês sabem, ele é um diretor do filme de Hollywood. E agora ele já fez vários filmes. Ele agora foi chamado pela Paramonte para poder fazer direção de filme, e eu acredito também, é um filme chamado In the Beginning, que é no início de tudo, que fala sobre a criação. E a pessoa, né, que está direcionando isso para um bilionário, ele quer fazer algo de acordo com a Bíblia, o que o meu filho sempre faz. Então, os teólogos, né, os estudiosos da Bíblia, que são seis, na verdade, eles precisam todos concordar que cada verso ali, cada ponto ali, estão realmente de acordo com a palavra. em relação ao universo, né, o tamanho do universo, né, esses teólogos são seis, né, e o mais conhecido deles é eles são todos cristãos, mas eles querem também que isso tenha um certo alinhamento com a ciência também, mas que a Bíblia tem a palavra final. E aí, eles também têm um pessoal que trabalha com uma parte mais visual, né, tipo Star Wars, ou C.S. Lewis, eles têm esse povo também para contribuir. Então, eles falam também sobre como a descrição da criação do mundo, que é feita na Bíblia, é criada não só pelos cristãos, mas pelos judeus e pelos muçulmanos. Aí, em abril, eu fui antes eles, na Hollywood, por favor, há sete categorias, mas eu fui antes eles, as pessoas de Hollywood, de YWAMs, pessoas de Bible Scholars, e que foram aqui na Kona, eles têm acordo, em começar com os financiores, que eles ganham todas as 8 mil matrem do mundo. então eu tive encontro com eles com o pessoal de Jocum, com o pessoal lá da Hollywood com teólogos e tal, a galera toda e a gente teve reunião aqui em Cona e todos eles concordaram que todas as 8 mil línguas maternas no mundo precisam de ter tradução desse filme então eu falei com eles que eu vou entrar em contato com o pessoal do mundo todo e para entrar em contato com as pessoas das línguas maternas para eles começarem a traduzir o livro de Gênesis para todas essas línguas começando no início então pensando sobre o Jardim do Velho meu Deus, que lugar lindo imaginar como vai ser da forma que eles estão mostrando e se vocês não veem vai tomar mais ou menos um ano ou dois para ser lançado então a gente vai ter em todas as linhas quando a gente abrir a porta vai ter o currículo escolar a gente vai ter também por exemplo música de Natal mas a gente também vai ter canções na eslovo música de adoração vindo dessas matérias então todo todo o grupo linguístico vai vão ter missionários pessoas jovens pelo menos um de todos os lugares vão alcançar todos os lugares mas em cada grupo eles vão estar louvando a Deus em sua língua materna assim como está sendo como é também no céu então nada de ser para você se a gente se a gente não fizer isso na oração traz a vontade de orar cada língua né então a gente quer pelo menos três orando por cada uma das línguas então a minha esposa Darlene e a minha filha Karen escolhemos uma língua e estamos orando para que ela tenha a Bíblia nesse diólogo então agora o importante é que a gente esteja mandando orações à frente porque a gente vai ser atacado pelo inimigo de todas as formas que ele puder ele vai tentar atacar diretamente porque não é um trabalho que não é o que nós estamos fazendo e nós estamos pedindo eles de assinar com o seu primeiro nome no site que é prayomt.com então encontrando vendo onde estão todas essas línguas também porque muitas dessas línguas estão nos países europeus a imigração ela fez com que como o irmão André fala se você não vai até eles eles vão vir até você e é o que está acontecendo e muitos falam assim eles são os problemas da nossa nação não na verdade eles são a resposta para a sua nação quando eles têm a palavra de Deus eles vão ter a sua nação ter que dizer wow eles são melhores cristãos que nós quando eles têm a palavra de Deus você vai ver que eles vão poder dizer assim nossa eles são cristãos melhores que nós então isso é como colocar uma base para realmente uma uma fundação para isso né para preparando a igreja para a perseguição que vai ter uma grande perseguição ainda né de forma global então vai acontecer quando eles eles vão vir né a Cristo né isso então vai ter esse grande avivamento espiritual e essa é uma forma de acordar o mundo para a grande comissão então a gente olha por milhares de novas bases não tem um jeito de a gente se comprometer com isso se a gente não vê um crescimento um grande crescimento então a gente precisa ver esse crescimento agora que a gente recebeu a visão é né tem que ter esse grande crescimento ao invés de a gente ficar só dando um sanduíche assim para o outro a gente tem coisa maior para fazer então isso é buscar a forma de como dizer para vocês como a gente a gente faz hoje mas já tomei mais de uma hora com vocês mas com a tradução toma e já uma hora e meia então mas assim vocês trabalham com Hans e trabalham diretamente com o chão e aí então programe uma data né então eles virão para sua área e nas próximas semanas todos os lugares que eles foram eles trouxeram também grande liberação eles também são muito práticos a gente o chão o chão esteve em vários lugares na América Latina em vários lugares já e isso também incluindo a Ásia Central incluindo as áreas mais fechadas agora estão movendo para isso também agora pode parecer muito difícil de como a gente vai fazer isso então vamos agora para ele falar como você pode colocar isso em prática como você ser parte e multiplicar isso por todo o mundo então fala aí para a gente você ainda está aí né fala aí para a gente usa uns 5 minutos aí para poder falar mas 5 minutos de tradução o que você vai fazer e usa bastante tempo quando estiver com eles muito obrigado Lauren tem sido muito bom aprender com você Lauren e nos últimos meses a gente tem viajado em relação ao ONP agora vocês já ouviram ele talvez vocês já devem ter já milhares de perguntas a gente vai processar isso em um dia ou dois eu não posso te dizer que a gente vai ter resposta para todas as perguntas então vou falar rapidamente o que tem acontecido nos últimos três meses vocês conseguem ver a minha tela então o Lauren criou regiões por todo o mundo então a gente foi marcando eles com todos os círculos circulando e também fazendo reuniões se juntando com os estudantes e obreiros então a gente vai para o mundo a gente foi para o México primeiro muitos líderes e muitos líderes de base também ouviram e gostaram então fui também para a Colômbia e a gente estava ali representando quatro nações e eles entraram para o Zoom e aí depois a gente foi para Panamá e depois a gente foi para quatro lugares no Brasil e muitos líderes de base viajaram muito assim longa distância para chegar até a gente e claro a gente foi para Porto Velho onde a gente tem os tradutores mais experientes lá e aí novamente muitos líderes apareceram por lá e a gente foi para São Paulo e também para Piratininga e a gente foi para Piratininga onde muitos líderes chegaram e aí claro a gente foi para Nigéria também onde teve um grande romper por lá quando a gente estava lá eles estavam traduzindo 16 línguas 13 livros em nove semanas e eu posso falar para você que pode ser feito a gente viu isso na Nigéria e claro a gente foi para Turquia e são ótimas nossas líderes lá e eles vão começar a traduzir em uma das nações mais difíceis do mundo e aí a gente foi também para o que estão em todos se comprometeram com então a gente foi também para a Europa Ásia as Ilhas Pacíficas e Estados Unidos então eu quero mostrar para vocês aqui o site que você possa orar é da tradução então o lor ele tem a fé de mobilizar todo o missionário do e nós temos uma ferramenta para poder fazer então é a primeira vez na história do Jocon a gente tem o nosso banco de dados das línguas a gente se juntou com os nossos parceiros WeClip e outras organizações para ter esse dado e aí agora esse é um dado da Jocon então isso é onde a gente vai organizar e colocar e adicionar outras línguas e organizar os estados então isso tornou um movimento interno da Jocon então como que a gente pode mobilizar todos os jocumeiros por todo o mundo Deus deu uma revelação o que é uma coisa que todos os jocumeiros sabem fazer todos nós sabemos como comprar o nosso passagem de avião então então a gente fez o design todo da mesma forma como você vai comprar a sua passagem de avião então primeiro você vai lá pesquisar ali né então primeiro é o resultado né da pesquisa e aí no lado direito tem ali o botão de compromisso então quero dizer novamente isso é são dados da Jocon quando a gente tiver as línguas a gente vai sempre atualizando o status de cada língua para a OMT a gente não tem uma população mínima a gente vai reconhecer todas as línguas maternas mesmo que tenham uma pessoa ou dez pessoas e a gente crê que todas as línguas maternas merecem né devem receber a bíblia na sua alma então tem como você criar grupos públicos ou privados de oração e aí você pode começar a convidar pessoas para estar orando sobre em relação à língua então quando você tem três ou mais pessoas orando para aquela língua você vai ver um sinalzinho de check sabe então a gente quer esse sinalzinho aí de checagem em todos a gente também criou uma página wikipédia para cada língua dentro dos vacões a gente vai criar a maior informação sobre as línguas né e a parte de o site vai ser então direcionado pela comunidade se você se conectar lá para comprometendo uma oração você vai entrar e vai ver quando você fizer o login você vai vai ver os grupos de oração e também todos os então nós criamos um grupo né de oração e também de tradução eu vou mostrar para vocês o que a maioria das pessoas não vão não vão ver só algumas pessoas podem ver isso mas eu vou mostrar para vocês o que a gente tem dentro da Jocun é dentro da Jocun a gente vai ver o que está acontecendo em tempo real na tradução você vai escolher uma língua você vai escolher um livro e aí você vai criar um time e aí você vai começar fazendo o upload da tradução e aí a gente vai ver o que livro e que língua que está sendo trabalhado e o que precisa ser trabalhado e aí a base de Jocun o obreiro do Jocun também pode fazer o login para poder participar então só um update uma atualização rápida sobre o conhecimento de OMT então estou realmente animado para ir para a tua base e poder falar sobre as perguntas então muito obrigado por ter mostrado como funciona mostrando também como é o teu coração e a visão e como ser parte disso e também e também o Hans vai poder compartilhar com a gente também então muito obrigado Lauren então muito obrigado por compartilhar todas as coisas e obrigado por o coração de ajudar todo o mundo para isso pause a tradução nós perdemos a Barbara boa pergunta onde está a Barbara? ok a gente tem falado como nós podemos tomar alguns passos na Europa e a gente tem também aprendido como entender essa visão e isso vai tomar tempo então como foi falado então a gente vai poder Você está em uma boa mão com você, Mike. Obrigada. Eu me desculpe, tivemos um corte de power, eu perdia tudo. Então, quando falamos um pouco hoje em nosso grupo pequeno... Então, o que a gente pensou sobre aqueles que estão prontos para se engajar? Então, se você quiser, pode dar uma olhada nesse link que eu mandei no chat aqui agora. A gente pode, então, fazer algumas... Entrar em contato e fazer outras... Então, quando o João conseguir vir para a Europa, a gente vai... Passar dando uma volta aí... Eu acho que a gente não vai conseguir. Eu acho que a gente não vai conseguir em todas as bases e em todas as países, mas a gente vai encontrar nos lugares chaves. A gente também vai começar um tempo de oração juntos. Então, você pode entrar nesse... Vamos lá para ir para falar sobre oração e em qual grupo de oração. Para que a gente possa começar a construir, né? Esse... E a outra coisa que a gente também gostaria de começar é ter um grupo aberto no Facebook, que o João começou. É de Amsterdã. Então, de uma forma, a gente pode ir adicionando coisas lá e... As coisas que estão acontecendo na OMT. A gente não quer ficar tentando controlar isso, mas quer que seja uma coisa mais... Tranquilo? Mas eu acho que a gente pode adicionar, né? Portalecer uns aos outros... Compartir. Então, isso é o que nós fizemos até agora. E se você tem pensamentos ou comentários sobre o que a gente pode fazer na Europa... Então, isso é feito agora. Se você tem alguns pensamentos, ideias sobre o que a gente pode fazer na Europa... Então, a gente pode ajudar com isso tudo. Então, a gente pode ajudar com isso tudo. Então, a Susan... Vai dar uma oportunidade. Então, a Susan vai para frente agora. Obrigada. Você me entendia? Sim, sim. Muito obrigada, Han. muito obrigado isso é muito muita coisa para a gente ouviu nas últimas horas mas um resumo curto sobre a noite então basicamente ouviu foi sobre a língua materna de forma oral todos os grupos linguísticos algo acontece no teu coração que abre a tua alma quando você ouve a palavra de Deus na sua língua materna então parte da da missão e tal é a parte geográfica mas também tem a parte demográfica porque Deus é um Deus muito pessoal porque ele quer um relacionamento pessoal com cada pessoa e é por isso que isso é algo que Deus mostrou para o Lauren mas hoje a pergunta é você faz faz essa visão também sua? você se lembra da história da fazenda na Suisse? isso está se tornando a sua visão também? e isso acontece através da abertão do teu espírito e isso também acontece através de oração por isso que a gente quer ter esses grupos que seja assim toda semana 30 minutos bem rápido mas a gente realmente espera que os grupos sejam formados mas como a gente sempre vivenciou e viu isso Deus está sempre mostrando o caminho e me preparando para essa reunião hoje eu conversei com a Tunga e aí eu perguntei para ele o que você falaria no final? ele falou assim Suza, fala que pode ser feito eu tive dificuldade para realmente entender mas de pouco a pouco talvez de oração compreender entender como fazer isso e agora a gente vê o movimento de Deus e a gente pode ver que isso está saindo da Europa vai trazer a nossa família junto novamente de uma forma que a gente nem pode pensar então eu quero convidar você a abrir seu coração e eu vou convidar o Lauren para orar agora para que nós possamos para que a gente possa entender que isso pode ser feito e que a gente faça parte disso é então depois a gente você ora depois o Dick pega e aí a gente passa para uma homenagem para surpresa uma coisa que eu não falei é que a gente vai traduzir então uma coisa que eu falei que a gente vai traduzir a Bíblia inteira não pense somente sobre o nosso mas que a gente precisa realmente em todas as línguas da Bíblia toda tem duas coisas nós precisamos da Lua e da Graça para que isso continue de geração em geração então nós fazemos a Bíblia em sua entidade Senhor, eu tomo a mão deles espiritualmente em minha mão como nós vemos o profeta Elisa fazendo com o rei que eles possam ser como reis ou rainhas e nesse ponto eu oro para que estão vendo nos guiar um ponto de fazer nossas orações como flechas passar por todo mundo que a gente possa nomear as línguas e os grupos de pessoas que a gente possa alcançar um novo nível que vai literalmente cobrir o globo inteiro com as nossas orações e que seja oração de vida então para que também essas línguas sejam descobertas nós oramos de forma individual falando em cada língua por nome em pessoas por nome que a gente possa também dizer as pessoas dentro dos grupos e trazer em comunidade e que eles também possam para que eles possam trazer uma vida para nós para que a gente possa também ter o cumprimento de entendimento de maturidade aqui juntos que a gente pode ter muitos sendo liberados alcançando todos os lugares com atletas em oração a gente alcançando cada lugar até que toda língua tenha a Bíblia completa muito obrigado Senhor eu acho que a gente pioneira as nossas primeiras escolas 71 72 73 eu me lembro eu me lembro o que estava acontecendo em cada uma dessas nações e como o Billy Graham estava entendendo o que estava acontecendo em 34 e entendendo que Deus estava fazendo o que ele estava fazendo através da Jocum o Senhor dá-nos o favor de que algo que está acontecendo seja maior seja muito mais global e ao mesmo tempo também muito particular e que tudo seja assim como o Senhor deu a visão para começar estou vendo também preencher enxergar com visões com a visão para nos dar força com a visão e um amor que 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 acaba com todo medo e nós pedimos que venha não só sobre isso mas todos a visão que a visão esteja sobre o coração dele e que tudo aconteça na terra assim como o Pai quer e espera que como tudo está acontecendo nos céus todas as línguas que as línguas sejam descobertas por nós que a gente possa conhecer e saber onde elas estão abre o Senhor as portas que só o Senhor pode fazer Senhor ao passo que a gente ora no nome de Jesus amém Então muito obrigada a mensagem que você passa para a comunidade da Jocum na Europa tem sido realmente uma alegria passar um tempo com você nessa noite nós amamos você demais nós te respeitamos nós somos muito gratos por você por Darlene e por quem vocês são na nossa missão então a gente quer ter um tempo de algumas pessoas compartilharem algumas palavras de apreciação de encorajamento sobre vocês então um dos nossos jocumeiros de Escócia vai falar eu sou uma das que se juntou a missão nos anos 70 eu venho já um bom tempo com você eu lembro quando você compartilhou com a gente nos anos 80 falando que seja espalhado e trazendo essa visão para o nosso coração e aí Deus nos deu a capacidade de fazer a conduzir então agora eu tenho a mesma coisa no meu coração aqui a gente a visão já foi lançada né ela por lá a gente vai tomar a posse e vai ver ela e também muitas mulheres nessa missão é realmente então eu quero realmente te honrar e agradecer como você valorizou as mulheres que as mulheres podem liderar voar e ser servidas na missão em todas as formas que o senhor eu honro você de uma forma profunda você e a Darlene eu me sinto mentorado por vocês então eu sou grata pela beleza a generosidade do pai então não teve nada que vocês fizeram buscaram que nós tivéssemos que você e a Darlene não tivessem buscado fazer muito obrigado muito obrigado eu honro você Lauren precioso a Darlene a Darlene a Darlene se você poderia compartilhar falando quando a cortina de ferro somos um dos três missionários dentro da URR eles vieram para o meu país da Bela Rússia e para mim encontrar com a Jocum foi uma questão de vida ou morte eu fui salva por traduzir para os times de Jocum e depois disso eu fiz a minha TED e depois disso a gente também iniciou uma base e eu desci então a gente também muito e o livro Por que não mulher me influenciou bastante quando a Milano Oeste me deu essa força para continuar com o trabalho e e aprender a base e você ensinando sobre ouvir a voz de Deus realmente mudou a minha vida Eu estava também dando uma olhada em alguns dos seus ensinamentos no YouTube algumas semanas atrás então muito obrigado pelo coração pelas nações da União Soviética antiga que a gente será fiel para dar o chamado muito muito obrigado muito obrigado muito obrigado que a gente é onde aqui na Luzana foi chamada também sua casa e ele trouxe você aqui também alguns anos depois e eu tive o tênis de vir para cá como 18 anos quando você ainda era de base e eu nunca vou esquecer como você conhecia cada pessoa pelo nome E aí você descia a casa Luzana E como você também me impactou em colocar o mapa do mundo nessa sala onde está aqui hoje e daqui orando pelo mapa que as pessoas têm todas as nações tomando posse do ensinamento de Jesus e para ir às nações e fazendo parte de um time onde pode trazer a verdade às nações eu aprendi muito com você o fato de que você não é somente sério mas também que você gosta de se divertir eu realmente amo o seu senso de humor e hoje você continuou nos inspirando com uma grande visão e você ainda falou que essa visão é maior do que aquela das ondas 20 anos de hoje não podemos dizer sim a visão que Deus é fiel e ele vai fazer e nós podemos da mesma forma que você recebeu a visão os 20 anos de hoje também a gente não pode dizer outra coisa a não ser sim Deus vai fazer em todos os treinamentos também de com através a gente ama você e ama você mais que as palavras podem dizer muito muito obrigado pela sua fé por continuar pelas palavras nós honramos vocês e nós amamos vocês então 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 Então, claro, muito obrigado pela amizade. Muito obrigado pela amizade e é muito bom como você foi para o Norte, Paulo Norte, Paulo Sul e você tem sido um grande amigo e nós somos muito gratos por isso. Você tem nos visto, você tem chorado conosco e se rindo conosco, você nos inspira. Nós aprendemos como ouvir a voz de Deus e também nos ensinamos como crer e acreditar nos jovens. Então, também nos ensinamos a pioneirar coisas e também é crescendo nos jovens e a gente não vai discutir isso. Então, muito obrigado por compartilhar a sua visão nesta noite. Eu acho que eu entendi. É sobre o que está no coração de Deus e para todas as nações, para cada etnia. Eu acredito, como você falou, que vai vir perseguição, mas também vai vir ativamento e uma grande colheita. Então, muito obrigado, Lauren. Eu vou orar primeiro em inglês, mas também vou orar em norueguês. Vamos orar primeiro em inglês. Nós pedimos sempre uma graça e força para a corrida. Nós pedimos sempre uma graça especial para esse tempo. Amém. Amém. Muito obrigado, Jan, por orar e abençoar. A gente também sabe que amanhã é um dia especial para você, Lauren. É, você está fazendo aniversário de 88. Então, eu gostaria muito que todos nós cantássemos para você. Vamos fazer um... Vamos cantar as coisas para você, né? Parabéns. Vamos. 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 Obrigada. 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 A gente vai sim tomar responsabilidade sobre as coisas que a gente ouviu, ensinando e liderando na nossa esfera de influência, e a gente vai pedir no Espírito Santo para ele nos ajudar a fazer aquilo que ele já nos preparou para fazer. Eu quero simplesmente fechar a noite, mas uma palavra. Eu amo vocês e abençoo vocês. Eu amo vocês e abençoo vocês. Vocês são realmente família. Muito obrigada. E, Lauren, a gente representa 49 nações. Também, Mike, eu já vi todas elas. É, acho que também a gente tem todas elas também. Então, alguns últimos comentários antes que a gente feche o link. Então, primeiro de tudo, muito obrigada pelo pessoal da tecnologia e todos os tradutores. Muito, apreciamos muito. Então, a gente também gravou essa sessão. Então, vai estar disponível em línguas diferentes. Então, a gente vai se encontrar novamente algum dia. Então, Deus abençoe. Você está livre para ir. E, Lauren, também que Deus abençoe o seu dia de manhã. E, Lauren, também que Deus abençoe o seu dia de manhã.